E aí cara, ele tá de chapéu ele cara, invocado não, olha aí um boquito, nossa E aí pessoal, beleza, bem vindo de volta ao ar, que hoje eu tô de Steve, com um pinicão na cabeça Aí galera, o cara com o Hulk com o pinico O Hulk parece que tem um pinico na cabeça cara, olha que zoado Faz um Playmobil véi É, vou até te chamar uma foto aqui, agora que eu sou fotógrafo também Nossa, que engraçado cara, que da hora Bom pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai atrás de mais um boss, a gente vai dar uma testada né Raul Se eu duvido muito que a gente vai conseguir matar ele, talvez Mas a gente vai dar uma testada Olha o nome do meu teste aqui ó Mas por que o seu tem um scope? Porque eu sou malandrão filho Será que tá parecendo um capacete do exército, cabeça sua Verdade Nossa, isso é feio hein Fez demais cara E é isso aí, a gente vai tentar dar uns tiros nesse boss pra ver como é que é É o boss, eu acho que ele deve ser o boss mais forte do jogo E vamos lá, vamos tentar, vamos encarar essa fera porque Já faz tempo que a gente quer testar ele E chegou o momento né Raulce Isso aí Agora é hora então, bora lá Então bora Raulce, bora lá Dá uma baforada nesses bichos aí Baforei Bafo Cheio de bichos aqui né Isso aqui é a skininha do veneno Aí ó B10 Ankylo B10 Ankylo Tem b10 lobo, tem b10 tudo aqui ó Nossa, acabei de matar um b10 lobo também sem ver O lobo eles já arrumaram essa textura Arrumaram? Arrumaram Embaixo do menino Eu tô chegando Esse macaquinho joga um cocô nos outros ó Tá ali ó, sem vergonha Tem dois, tem um branquinho e um vermelhinho ó lá Mas vamos pegar esses bichos Ah, mas aqui tá difícil hein Olha o tanto de bicho que tem aqui Olha os rinocerontes ó Olha os rinocerontes novos aqui que a galera queria ver Porque a gente desce no chão e ele corre pra cima né Esse macaquinho Hum, verdade Olha que bonitinho Tem um branquinho aqui e tem um vermelhinho ali ó Ali nas árvores Cadê? Tá aqui ó, ele matou o carno O vermelhinho ó Tá vendo? Tá brigando com o tigre aqui ó Embaixo de mim Tá vendo? Não Aqui ó, olha pra mim Você acredita que eu não tô vendo? Embaixo aqui ó, embaixo de mim Ah, tem um verde ali atrás Nossa, ele é maior que o tigre cara É, ele é maior que o tigre Ele bateu no carno aí ó Tem um tigre alfa hein Olha lá, vai atrás dele no tigre alfa Olha, ele tá jogando cocô no tigre Tá atrás do seu tigre alfa Caraca Beleza, vamos lá Deixa esse bicho aí, vai Tem que poder ver isso Aí tá meio ruim Tem até viado voando Ah, peste Ah, zona esse tigre aqui hein Esse tigre tá muito maluco Tá muito maluco Ó, ele tá aqui House Quer ver? Ai meu Deus, cadê o bichão? Ali ó Nossa, ele já tá quebrando as coisas ali cara Nossa Cadê? Olha lá Aqui no meio das árvores Olha o bichão Nossa Então, eu acho que a gente podia House Vindo aqui de cima cara Aqui dá pra ver ele Onde eu tô aqui dá pra ver ele Mas tá longe Não, acho que nem precisa ter tão alto Ali embaixo ele já travou Ah, mas ele pula né véi Ah sim A gente vai ficar aqui A gente vai ficar aqui Nossa, o que que é aquilo azul ali? Olha o manco Ah, ele Nossa, a gente tinha que puxar ele pra cá né cara Nossa, se agora a neblina começou rasgando Tá bebendo um pau no fim do nariz Tem que dar uma cus parada no fogo nele E vir pra cá Mas ele tem hit kill cara É, eu sei Tem que esperar ele ficar de costa Aí ele pula ó Nem pegou nele É Será que pegou? Dessa vez não pegou não Mas da outra vez pegou Eu vi ele pegando fogo O bichão tá batendo no peito ali cara Daqui dava pra pegar ele Se não tivesse a neblina Cadê ele? Tá por aí Tá dando um rolezinho nele Ah, tá aqui ó Ó, aqui também ó Tentar dar outro bico nele Cuidado cara Ui Ó, daqui Daqui eu acho que dá pra Pra puxar Peguei ele Ele tá pegando fogo É, eu tô vendo Ele tá vindo É, não corre muito não Caraca, ele tá destruindo o mundo Isso, ele tá indo Tá indo Aí ó, ali ele travou já Tá vendo? Ali ele travou já Tá, beleza Então eu vou subir aqui E já vou meter bala nele cara Tá tentando subir Vou botar um tiro nele Cheguei Acertei agora Se ele subir aqui Nessa de baixo Aqui, aí Ele tá vindo, ele tá vindo Tá vindo, ele tá vindo Ó Fica esperto E aí? Ó lá Tá bem pertinho aí Consegue subir? Ele tá embaixo Ele tá embaixo de você Ele tá embaixo de ti Cara Então cara Isso que é complicado Porque Se eu chegar na beirada O rei dele me mata Não, é Tá Então Deixa eu ver como é Onde você tá É um esquema bom Tá embaixo de você Tá vendo aí? E eu vi Daí Tenta atirar nele Daí onde você tá Esse aqui é mais íngreme Ainda Tem visão dele? Ai, ele saiu da visão Ai, tá recarregando Nossa, fica de olho aí Tá vindo, tá voltando Tá vendo ele? Tô Ui Vou ver Tá querendo subir Tá aqui embaixo Tá embaixo de mim Se ele subir ali naquela do lado Ele sobe aqui Tá vindo os morcegos já Tá aqui embaixo de mim, cara Tá, mas ele não sobe não Ele tá travadão Putz, até ali Olha onde ele tá, Raul Dá pra acertar Dá pra acertar de boa Ele tá travadão, cara Acho que eu vou vir pra cá Quer ver? Olha que tá vindo vários morcegos, velho Esses morcegos derrubam a gente Cuidado Bom, aqui Por enquanto não veio nada Aonde ele tá, tá de boa Viu, cara Você consegue acertar ele daí? Eu acho que se eu conseguir Ficar em cima do dragão Aí Aqui Acho que eu consigo, hein Ixi, ele se mexeu Ele tenta vir, mas não dá conta Ele tá querendo subir, ó Ele deve ter um Rex descendo Mas eu acho que ele vai pro outro lado Deixa eu ver se eu pego uma posição aqui Porque ali tá ruim Cara, cuidado Se você ver os morcegos Sobe Ó, tá vindo dois morcegos aí Sobe no No bicho e taca fogo Não vai tentar dar a espadada Não, que eles podem te derrubar Isso Aí Aí, beleza Beleza? Caraca Ai, não Puta dragão burro do caramba, velho O que aconteceu? Ele tentou sair pra matar o moncego Não, deixou ele no passivo Nossa, que susto, velho Ó, dá pra pegar, hein É agora, hein Vai lá Ai, tá carregando Carregando a arma Cadê o fogo? Tira Ixi, ele tá atrás da pedra? Tá Tá atrás da pedra Sem visão Peraí, eu vou tentar me posicionar aqui de novo Caraca, velho Nossa, meu coração gelou agora Pensei que ele ia subir, cara Visão de novo, visão de novo Acertando Boa, boa, boa Acertando Vem aqui, macaco Aí Sem visão Visão? Tô ouvindo barulho Isso Sem visão Vou tentar acertar ele agora Carregando Tá ali no cantinho Deixa eu ver se você tá acertando meu dragão Não Fica de olho com os bichos Tá vindo bicho pra ir Sério? É Aí Acertando, acertando, acertando Aê Boa Mano, ele faz que vem e não vem, cara Ui, ui, ui Que medo Que medo Beleza, vou tentar acertar ele agora Aí Não, dragão Não, dragão Não faz isso comigo, não Cadê ele? Tá embaixo, tá embaixo Abaixo tá onde? Na pedra No mesmo lugar Beleza, tô com ele na mira Ele apareceu Na orelha Fica de olho pra ver se não vê morcego Que ele derruba a gente Ó Ai, caraca O que foi? Morcego Nossa, na minha cara Caraca, você escuta o sábio de luz aqui, hein, cara É, cara Caraca, que medo, velho Ele dá uma subida ali atrás Aí, ó Beleza Vamos lá Vamos tentar de novo Nossa, agora quase Acertando ele Nossa Também Também Vamos lá, filhão Vamos lá, filhão Aê, na face Mais um Recarregando Ai Vai Vai pra velha da pedra Mano, misera Caraca, mano Nossa House, ele tá muito irado Pra subir, cara Vai, mata Carregando Boa Tô dando uns na face, cara Eu acho que ele tá sangrando, House Também acho Matou Ai, matou Meu Deus Matou, matou Caraca, velho Não acredito Matou, matou Matou Caraca, mano Matamos, matamos Coloca se o bicho tá no passivo Tá Tá no passivo Aí Vamos ver se tem alguma coisa especial nele Caraca Tem nada Ah, tem uma coisa Uma cela E É É É Bom Pelo menos A gente tem Vamos comer com ele Vamos comer com o dragão Dragão, né Vou ganhar a essência É melhor, né É Então já Dá uma mordida aí do almoço Aí, peguei 10 15 Peguei 15 Boa Ah, peguei 26 Boa Ah, moleque Boa Só que nós não ganhamos a estrelinha Você ganhou Não Ai, que droga Bom, eu tenho duas aqui Deixa eu ver World of the Beach Ó, Lord of the Sky Ah, é house Chegou a nossa Da taruga e da águia Da águia Que a gente matou Não ganhou do bicho Não, o Boquito não veio E eu ganhei uma Celestial Alpha Argentavis Que? É uma Celestial Ah, tá É a cela Que é Tipo Celestial Mas é uma cela de águia Alpha Ah, pode crer É, um boquito Zoado Putz, cara Bom, galera É, mas Tá aí Nosso papel é matar os boss Se ele aparecer A gente pipoca Até porque O que a gente precisa mesmo É da essência, né house Exatamente Ó, tem essência A skin seria legal Mas a gente não tem Mania em macaco É Quando aparecer outro house A gente pega Vai pegar em off mesmo Que a gente já mostrou E aí a gente tenta pegar O esquema da skin É A gente vai ter outra estratégia É, exato A gente É, exatamente Isso E faz ter uma outra estratégia É É Mostra alguma coisa Mas o importante Olha, a caça aos boss Continua Se aparecer Quando aparecer outro A gente vai caçar também É, agora só falta quem house Falta o da água E o dodô O da água E o dodô E tem aquele outro lá Que eu não sei se ele tá contando também Depois tem que ver Ah, sei Sei O novo, né Exato Tem um povo aí também Não sei se ele tá contando Não sei se ele entrou No lugar de outro Não sei Tem que dar uma olhada É verdade Tem que até dar uma pesquisada, né house Não Mas que a gente sabe Falta o da água E o dodô rex Que é o capirota É E eles vão ter que procurar Vão ter que matar um monte de bicho Pra ver se ele aparece É, verdade Mas Pelo menos o boquito já foi pra conta Foi o único jeito De a gente conseguir matar ele Um dragãozinho de fogo aqui Quem? Um dragãozinho de fogo Aonde? Aqui É onde a gente pegou O meu dragão Meu Meu Esse dragão que eu tô Não esse O outro Ah, sei, sei Vixi Tá aqui na emenda Do gelo com a montanha Tá, peraí que deu uma travada geral Aqui, ai meu Deus Tomara que eu não peguei Tá aqui o de fogo, ó galera Ele tá enfrentando Uma águia boss Ele vai Águia boss não Águia alfa Ele vai perder Ih, vai morrer então Dragãozinho de fogo, galera Como chama? É, elemental, né? Elemental de fogo Ah, verdade Elemental de fogo Finalista também É, ele tá vacilando É, a gente achar Um segundo dele A gente pega também Vamos ver Verdade, vamos procurar Vai que a gente encontra outro A gente faz Mas a gente faz esse outro vídeo também É isso aí Porque hoje foi Poquito na veia Hoje foi caça ao boss Ele tá subindo aí, ué Cuidado Hoje foi caça ao boss, galera E quando tiver outro boss Pode crer É só chamar Os caça boss A gente vai lá e detona ele Os caça boss Meu Deus Caça fantasma Ah, vamos mudar uma pesquisada A gente encontra outro boquito, cara Porque eu quero aquela skin, velho Beleza, vamos ver Agora os boss estão fáceis de achar Você vê que o servidor tá lotado de bicho É Porque a gente aumentou a quantidade de bicho, né? Os pau, né? Tem que amar os pau pra eles poderem aparecer Senão não vai, cara Eles não aparecem Exatamente, exatamente Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, bora deixar aquele like Galera, likear esses vídeos loucamente Como se não houvesse amanhã Compartilhar, se inscrever Até a próxima E não Calma aí Me enrolei Um grande abraço Valeu Falou, Raul Ah, meu Deus O boss gigante tá aqui, Raul Vamos matar ele também E aí E aí